Oi gente, mais um super vídeo chegando no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor O nosso tema de hoje, você vai pensar em alguém e você vai ter uma resposta sobre essa pessoa Então é importante você mentalizar, pra você poder escolher E nessa mentalização você pensa na pessoa que você quer receber um recado, uma mensagem dessa pessoa Ok? Quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp tá na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de segunda a sexta, tá pessoal? De 9h às 18h, de segunda a sábado, tá bom? De 9h às 17h, 18h, de segunda a sábado Lembrando que são leituras intuitivas generalizadas, então pode combinar ou não com a sua realidade, tá? E temos a promoção de 5 perguntas, não deixe de aproveitar Temos também a consulta completa E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Pessoal, o endereço do site, siganoigor.com.br, tá aí Entra lá, tem dicas de banho, tem simpatia, vale muito a pena Tem orações também Siganoigor.com.br, está na descrição do vídeo, tá? Primeira opção é o cristal roxo Primeira opção é o cristal rosa Segunda opção é o cristal azul Terceira opção é o cristal dourado Faça a sua escolha Mentaliza a pessoa que você quer saber, tá? Mentalizaram, se você não conseguiu, eu dei uma pausa no vídeo Eu vou continuar Pro vídeo não ficar tão comprido Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá pra você que escolheu o cristal da cor rosa Você pensou numa pessoa, eu vou falar pra você Uma mensagem dessa pessoa, como essa pessoa está Traz pra cá a sua energia, tá? Quero agradecer o crowd do canal Arcano Luná Tarô Pela força aí nesse momento difícil que eu passei, que eu estou passando Quero agradecer também aí a Bruxa Bruxa, obrigado por tudo, te amo Tamo junto aí sempre Cristal da cor roxa Pra você que escolheu o cristal da cor roxa Vamos dar continuidade aqui Sobre a pessoa que você pensou Primeiro eu vou ler pra quem está Afastado de alguém Tá? Você tinha um relacionamento Você foi casado ou casada E essa pessoa se afastou de você Ou você estava conhecendo essa pessoa Ou a pessoa do nada se afastou Haverá uma grande virada nessa situação Essa pessoa vai sim se reaproximar de você Essa pessoa volta pros seus caminhos, sim, tá? Se você quiser Muito porque você tem que Acreditar mais que você pode E você terá isso, tá? Aqui é falado que essa pessoa Hoje, hoje Pensa em você Pensa em conversar com você Essa pessoa Vibra uma energia De conversa com você Haverá algum tipo de facilidade Que essa pessoa Vai se reaproximar de você Aos poucos Querendo, sim Um contato de uma forma melhor É uma pessoa Muitas das vezes Muitas das vezes Essa pessoa age no impulso É uma pessoa um pouquinho matura, tá, pessoal? Mas a pessoa gosta de você, sim E o fato de estar longe de você Desperta ainda mais o sentimento dessa pessoa Pode ter anos, meses, afastado Não importa Aqui A vontade dessa pessoa é voltar pra você Por que que não voltou? Não voltou porque essa pessoa precisa Ou precisou quebrar a cara Pra poder valorizar, entendeu? Mas aqui fala também Que depende muito da energia Que você emana pra essa pessoa Tem gente que quer que a pessoa volte Mas em nenhum momento acredita nisso E o fato de você não acreditar Impossibilita isso de acontecer Então eu falo pra você A espiritualidade fala pra você Buscar um equilíbrio Sobre o que você pensa Sobre o que você deseja Sobre o que você acredita Se você conseguir equilibrar isso aí Eu vejo você conseguindo ter Uma solidez nas coisas E você vai começar a fazer as coisas diferente E você vai ter, sim Uma segunda chance com essa pessoa Ou você vai ter a oportunidade De viver esse amor Caso você queira Tudo na vida depende de fé Sem fé você não tem nada Entendeu? Aí a espiritualidade fala Se você fizer as coisas diferentes Se permitir mudar o seu comportamento mental A passar a acreditar mais Você vai viver tudo aquilo que você quer Mas não é só na amor não Aqui também fala em outras áreas As coisas vão acontecer com mais facilidade Por que que tá sendo falado isso pra você? Porque essa pessoa deseja você também Tem a possibilidade de vocês voltarem a ter uma família Ou formarem uma família com essa pessoa Existe, sim, amor pra isso Existe, sim, uma vontade dessa pessoa Voltar pros seus caminhos pra ter sua amizade Para que dessa amizade Você consiga ter algo mais com esse ser humano Basta você acreditar que você vai ser feliz A espiritualidade Tá dizendo bem claramente aqui Que a sua felicidade só depende de você Haverá um reencontro com essa pessoa Você querendo ou não Haverá um reencontro Nesse reencontro Haverá a possibilidade, sim, de vocês terem Um relacionamento Tem algumas pessoas aqui Que já está se envolvendo com essa pessoa É um triângulo amoroso pra algumas pessoas aí Triângulo com a teta A tendência é que essa pessoa fique com você Pra quem não é triângulo, desconsidera Mas eu tenho que falar porque saiu aqui, tá? Fato é que você vai ter felicidade com essa pessoa Vai se iniciar ou reiniciar uma amizade com esse ser humano de novo Onde as coisas tendem a melhorar para o seu lado com esse ser humano Por que tende a melhorar? Porque você que está vendo esse vídeo A maioria das pessoas Quer uma energia de recomeço Quer uma energia de estabilidade com ele ou com ela Você que escolheu essa opção aqui, a número 1 Você tem planos de ter um início ou reinício com essa pessoa E se você realmente quer isso Você vai vivenciar isso É o que está sendo falado O 8 de espadas fala pra você também o seguinte O bloqueio do passado que atrapalhou A energia do bloqueio O que é isso? É uma energia negativa que estava na sua mente Como eu estou te falando E isso impossibilitou muito dessa pessoa voltar Mas agora você está tendo mais uma oportunidade de mudar O que é o bloqueio? Deixa eu te explicar melhor Tem gente aqui que quer que a pessoa volte Mas tem mágoa do passado Quer que a pessoa volte pedindo desculpa Ou você quer amor ou você quer piedade Ou você quer pedido de desculpa De perdão Ou você alimenta o seu ego ou alimenta o seu coração Você tem que escolher Entendeu? Não espere desculpa dessa pessoa honestamente Ou você quer o amor da pessoa Ou você quer desculpa Escolha o que você deseja Porque tem gente aqui que só quer desculpa E por isso impossibilitando Se você quer perdoar Perdoe e pronto Você que tem que perdoar Perdoa Se você quer a pessoa de volta Perdoe e pronto Não espere desculpa Não espere nada Você vai emanar uma energia boa E você vai ter o que você quer O maior pedido de desculpa É uma pessoa que falou que não queria você voltar Você mostrando pra ela Que essa pessoa depende de você Não é você que depende dela Entendeu? É isso que é falado aqui Se você quiser vivenciar esse amor Você vai viver Aqui fala que essa pessoa vai voltar pros seus caminhos Eu vejo essa pessoa aqui Mandando algum tipo de mensagem de longe pra você Isso trazendo uma grande transformação De novo Porque você está mudando o seu ponto de vista Porque você está diferente Porque você resolveu viver Aí a espiritualidade fala que você vai ter essa realização pessoal Você vai ter o amor que você quer pra sua vida Com a pessoa que você deseja Você vai refazer a sua família Ou vai fazer uma família com essa pessoa Pra quem está conhecendo essa pessoa agora Essa pessoa aqui volta pros seus caminhos E você volta porque você estava se conhecendo E a pessoa sumiu Você vai viver esse relacionamento com essa pessoa agora Essa pessoa agora está disposta ou disposta A te levar a sério E pra você que já teve um relacionamento com essa pessoa Já morou junto Haverá chance de vocês terem essa reconciliação Aqui fala que essa pessoa está Na sua vida E vem pra ficar Essa foi a opção do cristal da cor roxa Deixa o seu like Eu não falei A energia da mesa é do Pai Oxóssi Coloque os seus pedidos pro Pai Oxóssi Coloque três vezes o número 7 A palavra ativar Peça que o Pai Oxóssi ilumine seus caminhos Abençoe a sua vida Traga felicidade, prosperidade e amor O Pai Oxóssi vai fazer isso com você Eu tenho certeza Se você quer assistir outra opção Pensando em uma outra pessoa Também é possível Só você escolher aqui Pense em outra pessoa Se for o caso E entenda Você vai ser feliz Só depende de você acreditar De fato na espiritualidade Não fique em cima do muro Bom Participe das nossas promoções Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está sempre na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9h às 18h De segunda a sábado Tá pessoal Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espirituais também Principalmente na área morosa Ok Eu sou o cigano Igor Vamos agora para a opção número 1 Cristal da cor azul Ó O meu site está na descrição do vídeo Ciganoigo.com.br Lá tem dicas de banho Dicas de simpatia Dicas de orações Só olhar aí na descrição do vídeo Tá bom Pra você Meu amigo, minha amiga Que escolheu o cristal da cor azul Tá Pense numa pessoa E eu vou falar pra você Sobre essa pessoa O que ele ou ela deseja O que ele ou ela sente Relacionado a você Tá Pra você que escolheu o cristal da cor azul Deixa eu beber meu café Vamos lá Pra você que escolheu o cristal da cor azul Pensa na pessoa aí Tá Vocês estão gostando do canal? Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Coloque três vezes o número 7 na descrição E a palavra ativar Energia do pai Ochoce na sua vida Tá Bom Vamos lá Pra você que escolheu o cristal da cor azul Você pensou em alguém Vou falar pra você agora Sobre a pessoa que você pensou Esse ser humano que você pensou Você vai ter um sucesso De iniciar alguma coisa com essa pessoa Tá Eu vejo aqui Estabilidade e a superação Aí você adapte a sua situação A pessoa que você pensou Eu vejo as coisas A situação de vocês Havendo uma transformação Independente se é uma pessoa Que você já conhece Você já vai conhecer Ou está conhecendo Ou já morou junto Independente da sua situação Com essa pessoa Haverá algum tipo de início Tá Relacionado a você E essa pessoa Eu vejo Algumas pessoas aqui Retomando uma relação O que é retomar uma relação? Voltando a falar com essa pessoa Independente da história de vocês E você Tendo Uma Uma relação Com a alegria Com a mudança E as coisas acontecendo De uma forma Que vão te favorecer Ou seja A pessoa que você pensou Vocês vão ter algum tipo De início Tá Eu vejo Terceira pessoa Ajudando vocês Alguém ajudando vocês A ficarem juntos A vivenciarem junto Algum tipo de relação Entendeu? Fato é que essa pessoa Que você trouxe Pra mesa de jogo Vocês vão ter algum tipo De estabilidade aí Tá O 10 de ouros É uma carta maravilhosa Que fala de estabilidade Fala de concretização De segurança E chance No amor Chance de um novo amor Se você tá conhecendo alguém Essa pessoa pode ser O seu grande amor Tá Ou você que quer A pessoa do passado O seu grande amor Tá voltando pra sua vida Aqui fala que Estabilidade você vai ter Pra quem quer reconciliação Como eu falei Vai ter reconciliação Quem quer um relacionamento Estruturado Com estabilidade Independente Da história De vocês aí Vocês vão vivenciar isso Com essa pessoa Que você pensou Essa pessoa está projetada Na sua vida Pra realização De um desejo Que você tem Então Aqui o ciclo Tá É Chegou o final De um ciclo Um em E agora você vai iniciar Um ciclo novo Aonde essa pessoa Vem na sua vida Pra trazer alegria Estabilidade E felicidade O Ais de Paus Fala de inícios De aliança Início de paixão Início de amor Início de desejo sexual Você vai estar saindo Com alguém Isso é fato Essa pessoa Que você pensou Está muito interessada Em você Ou interessada E aqui O Ais de Paus Fala de grandes oportunidades Chegando Essa pessoa Demonstrando Desejos sexuais Por você Demonstrando vontade De estar com você Isso aqui Vai trazer pra você O despertar da paixão Você vai entender O seu poder De sedução O seu poder De atração O seu poder De realização Isso vai mexer Com você De uma forma Que aqui aparece Você muito feliz Conseguindo sim Aquilo que você Tanto queria Aqui fala Que você não vai viver Mais um relacionamento Desigual Seu poder De sedução Está em alta Essa pessoa Essa pessoa Vem desejando Você Vocês vão combinar Muito Porque tem química Aqui A pessoa Que você pensou Vocês tem uma química Já Vocês já tem Aquela Aquela essência Entendeu Mesmo que você esteja Conhecendo essa pessoa Essa pessoa Te seduz Essa pessoa Te atrai E aqui Fala que você Também Desperta isso Nessa pessoa Aqui vem Sucesso Na sua vida Prosperidade Em relação A essa pessoa Falo pra você Rei de paus Muita coisa Boa Entre vocês Vai Acontecer Em relação A essa pessoa Esse ser humano Que você está pensando Aqui Na mesa de jogo Está tomando Força Coragem Pra fazer Alguma coisa Relacionada a você Ou te falar Alguma coisa Ou fazer Alguma coisa Aonde vai trazer Pra você Uma relação Sólida Essa pessoa Está prestes A tomar Uma atitude Em relação A você Muitos de vocês Vão construir Uma família Com essa pessoa Ou reconstruir A família Com essa pessoa Presta atenção No que eu vou falar Se você Que está vendo Esse vídeo For uma mulher Você estará Em alta Você estará Chamando a atenção De todo mundo Nesse período Esse período Dos próximos 15 dias Você vai ser Mais olhada Mais desejada Você vai estar Em alta Você vai estar Com seu poder De sedução Muito forte Tá E isso vai mexer Muito com a energia Dessa pessoa Também Falo pra você Vem na sua vida Vem na sua vida Um momento Maravilhoso Maravilhoso Mesmo Onde você Vai ter O encontro Você vai se sentir Mais feliz Haverá mais Comunicação E notícias E notícias Boas Inesperadas Chegando pra você Em relação A essa pessoa Vai ter Mais convite De outras pessoas Também Só que Essa pessoa Que você trouxe Na mesa de jogo Vou me basear Só nela Porque A tiragem É essa Mas Muitas de vocês Tem uma outra opção Também Que já apareceu Aqui Mas Vou falar Da pessoa Que você pensou Vem convite Pra vocês Aí Essa pessoa Vai te convidar Pra sair Do nada E você vai ficar Assim Muito mexida Ou mexida E vejo Uma conversa Acontecendo Que vai te trazer Uma alegria Tremenda Com essa pessoa Muitos de vocês Vão ter uma conversa Com essa pessoa Essa pessoa Vai ser real Vai ser honesta Com essa conversa Isso vai mexer Muito com você Vai ser honesta Ou honesta Tá gente É o que eu me refiro A pessoa Fato é Depois dessa Conversa Verdadeira Que você vai ter Com essa pessoa Sua vida Vai andar Bastante Em relação Ao amor Tá Pessoas que eu li Esse montinho São pessoas que Não vinham Dando sorte No amor Só que agora Realmente a energia Tá maravilhosa Pra você ter Seu equilíbrio Na vida amorosa E essa pessoa Que você pensou Vem pra te fazer Feliz Agora Tem outra Pessoa Aqui também Tá Fique sabendo disso Que vocês Vão ter que fazer Algum tipo De escolha Ok Por isso Se você quiser escolher Outro montinho Com a outra pessoa Também pode Lembrando É uma tiragem Generalizada Intuitiva Pode combinar Ou não Com você Por isso Que eu recomendo A leitura A leitura particular Ou a promoção Das cinco perguntinhas São cinco perguntas Que você vai ter A resposta No mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda a sábado O whatsapp Tá na tela do vídeo Tá Na resposta Por gravação De áudio Ou gravação De vídeo E também Temos a consulta Completa Trinta minutos Onde você Tem a sua vida Desvendada Por mim Sigando Igor E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Também Principalmente Na área amorosa Nosso site Está na descrição Do vídeo Sigando Igor .com.br Tá pessoal Lá tem Dicas de banho Simpatias Orações Vale muito a pena Está na descrição Do vídeo O link É só clicar E entrar no site Pessoal A energia da mesa Do pai Oxóssi Coloque três vezes O número 7 E a palavra Ativar Ative a energia Do pai Oxóssi Na sua vida Peça com fé O que você quiser O pai Oxóssi Vai trazer Tudo isso Para os seus caminhos Cristal da cor dourada É para você Que escolheu O cristal da cor dourada Pense naquela pessoa Que você gosta Pense na pessoa Que você está gostando Ou pense Num amigo Num amiga Não importa Pense na pessoa Que você acha Que gosta de você Vamos descobrir O que essa pessoa Pensa em relação a você Cristal da cor dourada Já compartilhou o vídeo Já se inscreveu no canal Vamos que dá continuidade aqui Mentaliza aí Para você que escolheu o cristal dourado Começamos aqui com o valete de paus Falo para você pessoal Sobre a pessoa que você pensou Haverá uma comunicação aí Essa pessoa vai fazer contato com você Essa pessoa vai fazer contato com você Por mais que a pessoa Esteja longe Ou esteja se fazendo de difícil Haverá uma comunicação Onde essa pessoa vai mostrar Algum tipo de atração por você Fato é Que essa pessoa tem uma paixão por você Essa pessoa tem um desejo por você E é um presente de Deus Para a sua vida Deus está trazendo esse presente para você Porque Deus sabe o que você sente O que você quer O que você deseja Então Deus está trazendo esse presente para você Onde vai acontecer novidade Em relação a você e essa pessoa Aqui Acontecimentos inesperados Vão trazer Um ponto de partida O que isso quer dizer gente A sua história relacionada a essa pessoa Vai ter um ponto de partida Porque Deus está entrando no meio agora Para poder favorecer você Em relação a essa pessoa Você acredita? Coloque nos comentários aí Se você tem fé em Deus Se você acredita em Deus Falo pra você Uma nova situação vai acontecer E aqui está dizendo pra você Agarrar essa oportunidade Se você quer essa pessoa com você Vai ser uma oportunidade Que vai trazer pra você Algum tipo de benefício Em relação a esse ser humano Um avanço que vai trazer você Ou esse avanço Vai trazer pra você A oportunidade De você realizar algo Que está dentro do seu coração Em relação a essa pessoa Os próximos dias eu vejo Grandes novidades acontecendo Onde essa pessoa Vai mudar totalmente A atitude Essa pessoa vai fazer coisas diferentes E vai mexer com você Se essa pessoa Se essa pessoa não te dá ideia Se essa pessoa está afastada Ou afastada Essa pessoa Vai mudar a atitude dele ou dela Você vai sentir Que essa pessoa está diferente E você vai se surpreender A forma que essa pessoa Vai te tratar nos próximos dias Ou até mesmo Pra você que está sem comunicação Esse ser humano vai mudar de atitude E vai se comunicar com você Do nada E vai falar algum tipo De declaração pra você Ou vai falar que gosta de você ainda Ou que sonhou com você Que quer conversar com você Algum tipo de declaração Esse ser humano vai fazer pra você Eu vejo que essa pessoa Está pensando em você Tem um desejo de renovar As coisas com você Que tipo de coisa, gente? Renovar uma conversa Renovar um relacionamento Renovar uma oportunidade De ficar com você Pra quem estava conhecendo Essa pessoa Quer te trazer algum tipo De notícia fresca Algum tipo de novidade Que vai mexer com você O 4 de Copas Fala pra gente Que essa pessoa Vai criar algum tipo De oportunidade nova Esse ser humano Vai sair desse momento De dúvida Desse momento De paradês E para Muitos de vocês Essa pessoa já está Arrependida Ou arrependida De alguma coisa Que fez com você De alguma oportunidade Que perdeu Por isso Essa novidade Vai acontecer Aqui eu falo pra você Haverá algum tipo De movimentação Onde você Minha amiga Ou meu amigo Que está vendo Esse vídeo Vai ser Recompensado Ou recompensada Porque essa pessoa Vai agir Porque essa pessoa vai agir O Valete de Ouro Fala o seguinte Pra gente Notícias Notícias Ou mensagem Vindo dessa pessoa Onde esse ser humano E uma forma De falar com você É alguma coisa Que vai ser alguma coisa Que vai te beneficiar Alguma coisa Que vai mexer com você Pra quem sabe Que essa pessoa Pode estar com alguém Pode ser casada Ou casada Essa pessoa Que hoje Tem muita dúvida Sobre a vida dele Ou a vida dela Por quê? Porque pensa demais em você Deseja demais você E hoje essa pessoa Sabe que tem que fazer Uma escolha E essa pessoa Não sabe Que caminho seguir Por quê? Porque você está Muito forte Na mente dessa pessoa Falo pra você Essa pessoa Hoje Pensa em você De uma forma diferente E se for casado Ou casada Pra essa pessoa Jogar tudo pro alto Por você Pouco custa Vai depender muito Da aproximação De vocês Ou reaproximação Pra quem sabe Que essa pessoa Não é casada Desconsidera isso Essa pessoa Terminou alguma coisa Por isso que está Atrás de você Está livre No mercado E essa pessoa Vai se aproximar De você Porque já tem Sentimentos por você E não quer ficar Arriscando Por quê? Porque essa pessoa Quando se afastou De você Se afastou Com sentimentos Essa pessoa Gosta de você Por isso que vai Se movimentar Pra tentar Renovar As coisas Entre vocês Essa pessoa Está disposta Ou disposta A deixar O passado Pra trás De vez Pra poder Arriscar Ter esse relacionamento Com você Por que arriscar? Porque todo relacionamento É um risco Né gente? Pode dar certo Ou não Mas a pessoa Hoje já pensa Em se arriscar Por quê? Porque a pessoa Quer algo diferente A pessoa Quer a estabilidade A pessoa Quer a felicidade E vê em você A oportunidade De ter essa felicidade Assim como você Também pensa Nessa pessoa Deseja essa pessoa Esse ser humano Também te deseja E por isso Que essa pessoa Vai sim Te mandar Algum tipo de mensagem Vai sim Querer essa Reaproximação Com você Porque sabe Os seus valores Sabe Que tem Sentimentos Por você Muitos de vocês Estão sem contato Há algum tempo Mas Não é o contato Que fala De sentimentos A pessoa pode Te amar muito E não ter contato Com você Pela termosia Pelo lado frio Mas independente Da sua história Essa pessoa Que vai quebrar Esse lance De não ter contato Com você Não consegue Mais ficar longe Por mais frio Que essa pessoa Seja Ou esteja A pessoa Vai romper Essa paradez Essa falta De comunicação Para quem Está sem comunicação Haverá Essa comunicação Aqui Onde esse ser humano Vai querer Se reaproximar De você Essa pessoa Aqui Gente Vai mudar De atitude Porque Está pensando Em você Por isso Que você Também está Preso Aos pensamentos Desse ser humano A medida que Ele ou ela Pensa Você também Pensa daqui E fica Esse negócio Você Está puxando Essa pessoa Para você Cada vez Que você Pensa Tá E falo Haverá Comunicação Sem dúvida Nenhuma Se você Acredita No que foi Falado Coloque Três vezes O número Sete E a palavra Ativar Ative a energia Do pai Ochoce Na sua vida Ative essa energia Maravilhosa Dos caboclos Eu garanto Para você Que a espiritualidade Está andando Por você Basta Você acreditar Basta Você ter fé Vale a pena Ser positivo Tá gente Eu acredito Na espiritualidade Um beijo Do cigano Igor Coloque Três vezes O número Sete E a palavra Ativar Ative a energia Do pai Ochoce Na sua vida E gratidão